Então, por isso que é muito importante você ter um objetivo. Quem tá em tratamento de remissão, gente, tenha foco. Eu quero ser uma pessoa sem doença. Não é aquela coisa assim, ai, eu tenho essa doença, eu vou ser sempre assim. Ai, eu vou depender sempre de remédio. Não, gente. Quando você entende que as suas células são reprogramáveis, são dotadas de uma potência que você consegue, sim, se tornar uma outra pessoa, literalmente, é possível, sim. Seja muito bem-vindo ao Auto-Imunidade em Foco. Aqui, todas as terças e quintas, você pode me ouvir falar ao vivo sobre temas relacionados a doenças auto-imunes, sobre, eu tô sempre discutindo estratégias que vão ajudar você que é portador de alguma doença auto-imune a ter mais qualidade de vida através da conquista da sua remissão auto-imune, ou seja, deixar a doença silenciada, adormecida. Isso tudo sem medicamentos, apenas com mudanças do seu estilo de vida. E quando eu falo estilo de vida, falo sempre de mudanças alimentares, mas hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial com a Edilane Bright. A Edilane, ela é portadora de doença auto-imune e ela vai falar sobre esse tema, saúde quântica, né, sobre como os nossos pensamentos, emoções, sentimentos, palavras, o que a gente pensa, o que a gente fala, influencia na nossa saúde. Ela vai falar bastante sobre isso aqui hoje e, Edilane, você pode solicitar a entrada aí. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir ela falar, porque é bem gostoso de ouvir ela falar sobre esse tema, mas ainda. Olá! Olá! Tudo bem? Boa noite! Boa noite, Edilane! Seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite e, especialmente sobre esse tema aí, tenho certeza que você vai contribuir bastante aí com os seus conhecimentos, com a sua vivência prática pro pessoal. Ah, eu que agradeço o convite, Thales, pra mim é uma honra. Eu, inclusive, até comentei agora há pouco com uma amiga minha que você me convidou. Ela, ai, Edilane, você fala esse assunto tão tranquilo. Eu falei assim, ai, gente, parece que pra mim é difícil passar tudo o que eu vivi, o que eu leio, o que eu estudo. E parece que a gente, quanto mais a gente lê, mais a gente tem que aprender, né? E aí, com base no que ela me disse, ela, não, Edilane, tem muita gente que não tem ideia isso aqui. E você fala de uma maneira tão fácil, tão gostosa. Então, assim, bom, eu vou tentar passar um pouquinho da minha experiência, porque nada mais do que vivenciar o que a gente estuda, né? Do que apenas ver, ah, aconteceu com outra pessoa, outra pessoa disse. Mas o que eu vivenciei é, realmente, eu acho que é isso que é válido. E o pouquinho que eu coloquei, eu apliquei na minha vida, principalmente nessa parte da doença autoimune, que foi muito importante. Eu acho que eu tenho muito pra contribuir com a minha história. E mais um ponto de vista aí, dentre tantas outras de pessoas, realmente, que são estudadas da área, eu só sou uma autodidata nesse assunto, né? E mais, assim, uma curiosa e tentando sempre entender a causa raiz de tudo. E eu sempre falo que quando a gente entende como funciona tudo, fica mais fácil de a gente seguir o processo e tentar melhorar, porque tudo depende de nós, né? E olha só, hoje, sempre pra fazer lives, eu fico aqui sempre escutando alguma frequência aqui no computador. Hoje eu tô escutando a frequência 852, da clareza mental. Então, eu gosto sempre de fazer, eu aprendi, né? Criei essa prática, tanto nos atendimentos, quando eu tô dando aula, no dia a dia mesmo, sempre tem uma frequência aí no YouTube, ou frequência também através de aromas, né? Então, tudo é frequência, tudo é energia. E eu queria que você falasse, assim, pro pessoal, pra quem não sabe o que é isso, né? Como que você poderia falar aí pro pessoal? O que é saúde quântica? De que forma isso influencia na nossa vida? Bom, vamos lá. Pra eu entrar um pouquinho nesse assunto, eu teria que dar pelo menos uma visão geral com relação à física, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas com aquela física clássica neutuniana, né? Que é o núcleo, o átomo, prótons, elétrons. Então, essa é a visão que seria, desde a época de René Descartes, a Newton, que a matéria e o pensamento eram algo separado, né? Essa é a visão. Até que depois veio o Einstein lá com a fórmula E igual a MC ao quadrado, que seria a energia igual a massa versus C ao quadrado, que seria a velocidade da luz, né? Então, a partir disso, tudo que começou a vir, toda a parte dos estudos, né? Ato quântico, que seria a parte que é chamada da nova escola quântica, né? Que não é mais aquele núcleo com prótons e elétrons, e sim uma nuvem de elétrons em volta de um átomo. E aí, que a chamada atual mesmo, o átomo quântico, né? Que seria, é a representação até mesmo, em termos de desenho, né? Se eu for pensar, é um nada. É um nada. Porque ali é energia pura, em onda, aonde ele pode se tornar partícula em qualquer espaço, né? A partir de um ponto, de um observador, né? Eu não vou explicar aqui toda essa parte, aí as pessoas podem ir atrás, ler mais a fundo, mas pra entender, pra gente falar um pouco dessa parte de saúde quântica nisso, a gente precisa entender o fundamento do todo, né? Porque tudo é formado por átomos. Nossas células, nosso corpo, tudo é formado por átomo e energia. Então, assim, dentro da... Que seria do átomo, né? Essa parte de elétrons, tudo é possível. Há toda a probabilidade, todas as possibilidades dentro da... Das probabilidades de acontecer nessa questão do átomo dentro da nova física quântica, né? E eu entrei nesse assunto, eu comecei a estudar esse assunto, Tales, pra explicar um pouco, porque a gente sempre vê que, não, pensar positivo é bom, seja positivo, há uns 10 anos atrás começou muito essa questão de coach, PNL, isso vem de 10 anos pra cá, né? Tanto que lá em 2012 eu cheguei a fazer um treinamento vivencial em PNL, de reprogramação mental, lá me deu esse start de tentar entender como que estão as emoções, influenciando na nossa vida, na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso dia a dia. E aí, aonde me deu esse start pra começar a estudar com relação ao corpo, à saúde, foi quando em 2014 eu sofri um acidente, né? Sofri um acidente de patins, eu quase perdi meu pé, ele estraçalhou, morreu, eu passei por duas cirurgias, hoje eu tenho uma placa com uns e pinos, e foi uma situação que era pra eu perder o pé, era uma situação de amputação. E ali, eu falei assim, eu não vou perder meu pé, quem manda no meu corpo sou eu, eu não vou. Ali, naquela situação, Carlos, eu descobri realmente o quanto é poderosa os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações diante daquilo que a gente quer concretizar, tá? Ali, por eu ter uma intenção muito forte de não querer de volta o meu pé, porque eu tinha referências, duas parentes na família que já havia se acidentado, havia ficado, inclusive, com sequelas no outro organismo, eu tinha essa referência. E eu falei assim, eu não vou, eu quero meu pé de volta, eu vou fazer o que for possível e o impossível. Ali, eu fiz o meu corpo, o meu laboratório. E nessa situação, eu fui descobrindo o poder, realmente, o quanto a minha mente, as minhas emoções diante daquela situação fazia com que as coisas fossem mais fáceis diante a fisioterapia, diante ao tratamento. Só que as emoções são importantes desde que você entre em ação e em congruência com os seus pensamentos e as suas emoções, né? Porque nós, como seres humanos, a gente confunde muito a fé com o milagre, né? A gente acha que só ter fé, o milagre vai acontecer, né? Mas não, a fé, né? Aquela coisa de livre a Deus, ele age através de nós e não por nós. Então, nós temos que agir, né? A gente só precisa saber qual é a ação que a gente tem que fazer pra entrar em congruência pra aquele ato se concretizar. E aí, na época, pra entender tudo isso, tinha que passar pelo processo de fisioterapia, né? E o processo de fisioterapia era uma hora por dia apenas durante, sei lá, três meses, era um período. Eu falei assim, quem manda no meu corpo sou eu. Eu vou fazer o tempo que eu quiser. O laboratório é meu. Eu faço o que eu quiser porque eu sei o meu limite. Então, no meu entorno eu tinha referências de fisioterapeutas, referências de casos parecidos, né? Só que ali eu não peguei como uma verdade pra mim. Eu falei assim, a verdade do outro é do outro. A minha verdade sou eu que faço a minha verdade. E o meu pé sou eu que mando, porque o corpo é meu, as células são minhas, o pensamento sou eu. Eu só preciso entrar em ação, em congruência pra saber o que eu tenho que fazer. E naquela época eu não entendia nada sobre essa questão quântica, essa questão de influências, de sentimentos, emoções, frequência vibracional. Eu não sabia de nada disso. E aí eu só me lembro que eu ficava três horas na fisioterapia, eu fazia escondido das fisioterapeutas, porque eu queria ir no meu limite. Eu queria ir no meu limite. Eu sabia qual era o meu limite do corpo. Resumidamente, tudo. Você fazia mais. Oi? Você fazia mais. Eu queria mais, porque eu queria fazer o meu máximo. Porque eu sabia que eu fazendo o meu máximo, a minha mente tava tranquila do tipo, vai dar certo, vou ter meu pé de volta. Então, o importante... E é isso que você... Quando você fala, né... Quando você fala... Traduzindo um pouco aí, eu entendi o que você falou. Alinhar esse desejo com a sua ação. Foi isso que você fez. Você desejou. O que mais que desejou? Você acreditou no que você... Como verdade. Como se já fosse verdade. E suas atitudes estavam convergentes com isso. Exatamente. O Alinhar tem um momento que você falou com o desejo. Não confundir o milagre com... Como você disse? Não confundir o pé com milagre. Exatamente. Até o que eu consegui desses dias, Edilaine, ter um final de um filme que eu gosto muito. Ele é um filme de comédia, mas ele tem uma mensagem, eu ia ver do Morgan Freeman, não sei se você viu. Não. Ele fala... A mulher está ali se queixando de uma situação e ele fala a seguinte frase para ela. Se você pede a Deus que sua família fique unida, o que você acha que ele vai te dar? Que ele vai unir a sua família ou que ele vai te dar situações para que a sua família se torne unida? Então, se você pede saúde, o que você acha que você vai receber saúde como um milagre? Ou você vai ter condições, vai se expor condições de buscar a sua saúde? Então, cabe exatamente isso que você falou aí, né? Não é milagre, é pé. E a partir disso, ter atitudes que tudo vão te levar a isso, né? Tudo está andando sinergicamente por esse caminho. Exatamente. E aí, eu precisava principalmente fazer a minha mente tranquila. Eu precisava dar o meu melhor para eu ter a certeza interna, que é a fé. Eu ter a certeza interna. Eu vou conseguir meu pé de volta. E aí, concluindo tudo isso, lógico, foi fácil? Não, foi fácil. Por quê? Eu tinha vontade de desistir da fisioterapia, porque a dor era muito grande, mas eu tinha uma coisa em mente. Eu tinha em mente o resultado final. Qual é o resultado final que eu quero? E o resultado final era meu pé 100%. Eram as minhas fotos. Antes de eu cair, era aquela imagem mental que eu tinha. Então, independente da minha trajetória, que foi dificultosa, quando eu caía em choro, em dor, eu falava, não, pera, vou descansar. Amanhã é um novo dia, porque na minha mente está sendo construída aquela imagem final, que é o meu pé de volta. E aí, com tudo isso, quando eu entrei na fisioterapia, tinham pessoas que estavam lá. E quando eu saí de lá, as pessoas continuaram lá. Mas porque elas faziam o que os outros mandavam. Elas não se estimulavam para fazer aquilo que elas achavam também que era. Não desmerecendo os profissionais. Não, pelo contrário. Eles estão lá para orientar. Mas nós sabemos qual é o nosso máximo que a gente dá. E o mais importante é a gente dar o nosso máximo e alinhar. Eu quero meu pé de volta? O que eu preciso fazer para ter meu pé de volta? Ah, então tem que dar o máximo. Então vamos dar o máximo. Tem que ter uma alimentação boa para recuperar a inflamação? Então vamos ter uma alimentação boa. E aí, eu só sei que a minha recuperação foi cerca de 300% do que era esperado pelos médicos. Eles falaram que realmente foi um caso de milagre, praticamente, do que ficou de sequela, que foi quase nada. Então aquilo, para mim, eu falei assim, gente, olha só, realmente, o meu corpo, eu fiz o meu corpo no meu laboratório. E aquela força de pensamento, eu comecei a ficar interessada em começar a ler sobre o poder da mente, o poder dos sentimentos. Foi onde eu comecei, lá atrás, há cinco anos atrás, ler material de Helio Couto, ler material de, de tudo, qualquer tipo de, de, é, cientistas hoje que tem aí na parte de neurociência, na parte de física quântica, enfim, comecei a ler, a estudar, 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 e aí, é, há três anos atrás, há mais ou menos, há quatro anos atrás, onde minha, minha vida virou mais ou menos um caos em termos de saúde, não somente minha, mas a saúde de uma gatinha que eu tinha, né, eu morava apenas com essa gatinha, e essa gatinha começou a ter problemas de doença autoimune. E aí, eu lendo, né, toda essa parte de física quântica, de frequência, de ressonância, de, de tudo que a gente sintoniza, começou a cair minha ficha, eu falei assim, pera lá, dizem que os animais é uma esponja de energia dos tutores, né, e aí eu falei assim, se ela tá com problemas autoimunes, eu falei assim, nossa gente, será que eu posso tocar alguma coisa assim? E na época, eu não tinha descoberto nada dessas doenças autoimunes. E aí, na época, como eu já lia muita coisa sobre como funciona o organismo como um todo, né, em termos de níveis inflamatórios, porque na época eu queria emagrecer, principalmente, eu tava começando a descobrir que o glúten me fazia mal na época, então eu tava além dessa parte da influência da alimentação no corpo, né, na níveis inflamatórios. E nessa época, minha gata começou a ter os problemas de doenças autoimunes, que era a miastenia, não sabia se era a miastenia grave ou se era a cricofaríndia, a calase e a cricofaríndia. Era coisa rara em termos de felinos. E aí, com base no que os veterinários falavam, eu falei assim, não, gente, calma, calma, eu vou seguir a minha intuição, eu vou me alinhar meus pensamentos, meus sentimentos, né, com a fonte, eu falei assim, eu vou seguir a minha intuição. E aí, eu não seguia nada do que os veterinários falavam, porque se eu tivesse seguido, ela já, ela teria morrido há muito tempo atrás. E aí, eu entendendo como que é esse mecanismo do corpo, porque, na verdade, a parte da medicina veterinária vai buscar muitas informações na medicina humana, né, principalmente. E muitas coisas que os veterinários não sabiam ali da parte da medicina veterinária, eu comecei a pulsar na internet, comecei a procurar, eu falei assim, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso. E eu comecei a dar, a falar para os veterinários, eu falei assim, gente, eu acho que o caminho não é isso, o caminho é isso. Resumindamente, não seguia todos os protocolos de remédios dos médicos, dos veterinários. Eu fiz isso, primeiro essa experiência com a minha gata e depois acabou, né, eu acabei sendo o laboratório disso tudo. E aí, eu não seguia essa risca de protocolo veterinário, eu comecei a entrar com produtos naturais para desinflamar o corpo dela mesmo a nível celular, né, eu dava principalmente para ela babosa, eu só entrei com babosa, então todo o processo inflamatório que ela tinha de intestino, estômago, pulmonar, foi melhorando, né, mas chegou numa, ela passou para uma cirurgia de, da calase aqui, né, porque tudo que ela comia ela aspirava, só que acabou não resolvendo essa cirurgia, porque era uma cirurgia assim, muito assim, é raro, foi uma cirurgia muito rara, e aí não teve outro jeito, eu tive que dar depois de outra nada nela, porque ela começou a ter um processo de pneumonia muito forte, não tinha o que fazer mais. E aí, quando ela, quando ela se foi, começou os problemas em mim, foi aí onde começou a pipocar os problemas, os sintomas da lupus em mim. E aí, e eu aquela coisa, né, começa a procurar aqui, médico aqui, médico ali, médico ali, aí eu comecei a falar assim, gente, olha, quais foram os sintomas, Gilar? Bom, as dores articulares, você está falando de mim, né, com relação a mim, né? As dores articulares, muitas dores articulares, começou a dar aquele problema na lacrimal e da falta de saliva, que é da síndrome enxergue, problemas gastrointestinais, inflamação intestinal e, enfim, toda a parte da... Essa parte de... Depois que o gatinho morreu. Oi? Depois que o gatinho morreu. Depois que ela morreu. Só que eu passei por um processo de estresse muito grande por causa dela. Né? Eu vivia pra ela. Era 24 horas por dia fazendo inalação nela, porque ela tinha sempre pneumonia. Então, a flutuação emocional que eu tinha de medo, de estresse, de exaustão mental e físico, isso produzia química no meu corpo. Química do cortisol, a química do medo, a química... Tudo. Então, esses estímulos vindo das emoções, vindo de todos aqueles sentidos que eu estava passando, não era somente a parte física como um todo, né? Do cansaço, da falta de dormir, mas das flutuações emocionais que eu estava vivendo com ela. E isso fez com que todos os meus sintomas da doença autoimune viessem piorando. E eu, na verdade, eu sempre tive uma alimentação mais leve, mais saudável, né? Porque eu já sou há 12 anos já vegetariana, eu já tinha já um ritmo de vir com com jejum intermitente, porque eu já estava tentando tirar o glúteo, porque eu já estava entendendo essa parte da questão inflamatória dos alimentos, né? Só que tinha essa parte emocional que provavelmente era onde estava atacando direto. E aí, nessa época, foi onde eu comecei a ler muito sobre a influência da física quântica nas nossas células, nos nossos genes, nos nossos hábitos, né? Porque os nossos genes, eles possuem características, nós carregamos características que não necessariamente vão se manifestar, né? Nós carregamos nos genes, se a gente for para pensar, as nossas células são formadas por étonos, que é formada por energia. Energia tem consciência, tudo tem consciência. Então, toda essa memória celular que nós carregamos, eles vêm já de nossa mãe, nosso pai, nossos avós, nossos ancestrais, e a gente vem carregando desde a época lá das cavernas, né? Onde o homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando dos filhos e tinha que cuidar ali da prole. Então, todas essas emoções, medos, estímulos, de fuga, de ataque, que nós viemos carregando nos nossos genes, né? E aí, no decorrer de todo esse processo, né? Tem todo o armazenamento dos genes que seriam dos medos, dos nossos traumas que a gente carrega. Então, em termos a níveis quânticos, tudo no universo, tudo tem consciência, tudo é energia e energia tem consciência. E consciência consciência são pacotinhos de informações, são quântum, são pacotos quântum de informações. Então, tudo que existe possui informação, tudo é uma informação, né? Então, nós somos um conglomerado de energia onde somos formados por pensamentos, sentimentos, o que comemos, o que pensamos, o que vimos, o que experienciamos. Então, tudo isso forma a nossa identidade energética, né? Que seria a nossa identidade onde nós emanamos isso tudo, né? Então, não adianta nada a gente ser saudável de um lado e não ser saudável de outro, porque você vai ser, você é uma somatória dessa identidade vibracional, né? Então, tem que estar em congruência a tudo. E aí, com tudo isso, eu falei assim, gente, mas o que que eu tô fazendo de errado? Por que que tá pipocando essas doenças autoimunes em mim, não sei o que e tal? Enfim, Tales, desde a época quando eu caí, em 2014, todas as emoções que eu passei na época, eu entendo, compreendo que aquilo se mag... Por ser um processo que foi muito longo, de muita dor, trauma, tal, aquilo também se materializou nas minhas novas células que vieram a ser reproduzidas daquela época, né? Porque é como o doutor Joey Dispenza, ele fala, nosso corpo, ele possui, ele é uma mente, o nosso corpo possui memória, porque nossas células possuem memória. Então, o nosso corpo é um conglomerado de memórias, e as memórias nada mais são do que é o armazenamento da experiência que você viveu. Porque qualquer experiência que você vive, essa experiência, você tem um pensamento, esse pensamento produziu uma emoção naquele momento da experiência, seja boa, seja ruim. E essa experiência, este sentimento, ele se magnetiza nas nossas células. Porque se tudo é energia, tudo tem consciência, emoções, tem energia e consciência. E aquilo se magnetiza nas nossas células. Então, o nosso corpo, ele possui uma memória, ele possui uma inteligência, né? E aí, com base de tudo isso que eu vivenciei, o meu corpo, ele estava respondendo, qual era a mensagem que o meu corpo estava respondendo? Medo, dor, trauma, porque há 10 anos atrás, eu já havia descoberto à doença, ao que morrer do intestino. Então, medo, medo de ter a doença de novo, medo. Então, nós somos, por medo, a verdade é essa, nós seres humanos somos baseados no medo. Medo da escassez, medo da falta de amor, medo de passar fome, medo. Nós somos por medo, essa é a verdade. E o medo, ele está tão enraizado dos nossos genes que nós carregamos ao longo de famílias, de parentescos e tal, que isso fica muito difícil a gente limpar desses nossos genes. Então, qual é a referência que as nossas células, porque todos os dias o nosso corpo ele se regenera. Então, qual é a memória celular que o seu corpo está se regenerando dia após dia? Qual é a referência que essa célula tem? para se multiplicar? A referência desse gene é assim. Então, se você tem um padrão, um estilo de vida, se você tem um trauma e você não cuida disso, literalmente, a nível celular, a nível mental, é mais disso que você vive. E o George Spence, aí ele fala, o nosso corpo é resultado do nosso passado. O que nós temos hoje aqui, ele é resultado do teu passado? Porque o seu passado, ele gerou uma emoção, ele gerou um pensamento, ele magnetizou nas tuas células, nas tuas genes, que formou isso aqui que a gente é hoje. Então, se a gente quiser mudar alguns hábitos, nós precisamos mudar, principalmente, os estímulos que faz mudar tudo o hábito. O que é o hábito? O hábito é aquilo que você faz repetidamente todos os dias, onde as suas novas células vão entrando em uma nova programação, de acordo com os novos caminhos neurais que a gente vai adquirindo, e a célula vai criando com um pensamento diferente, vamos pensar assim, com uma consciência diferente. Isso, Thales, eu tive uma experiência. É como se a gente vesse em fuga o tempo inteiro, porque o que os nossos antepassados, quais eram as situações de medo? Ah, eu tenho que, pode acontecer qualquer coisa aqui comigo e eu preciso lutar, ou eu preciso correr, ou eu preciso brigar por alimento. Exato. Então, quando nós temos isso hoje em dia com situações corriqueiras, ah, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que dar conta desse trabalho, eu tenho que dar conta de filho, de tudo mais. Então, isso desperta, de certa forma, um gatilho ancestral que nós temos em relação ao mesmo. Exato. Então, hoje é como se nós, só que a gente passa por essas situações constantemente, diariamente, né? Então, a gente não respira, mais direito. Então, a gente está elevando esse cortisol, esse hormônio de estresse, porque isso causa mudanças bioquínicas, é só da gente pensar, né? Então, essas mudanças bioquínicas vão agir de forma, vão impactar a forma como as nossas células funcionam, que é o que você está dizendo. Exatamente. E quando a gente passa por qualquer situação que estimula um medo, um susto, um assalto, seja o que for, você manda estímulos e o seu corpo vai produzir toda a química para preparar o seu organismo para você fugir ou para você atacar. E essa química toda, se você manter esses estímulos diariamente, o seu organismo ele fica ativo diariamente. Você passa a não precisar mais estimular toda hora. Ele já está estimulando inconscientemente já, porque já impregnou nas nossas células esse estímulo. Tem que ficar sempre alerta. Tem que ficar sempre alerta, porque quais são os pensamentos diários que nós estamos tendo que a gente não percebe? Ninguém tem a consciência plena 24 horas por dia. Nós ficamos no automático a grande parte do dia e a gente não percebe. Então é a mesma coisa dirigir. Para você aprender a dirigir, você trouxe a consciência, você trouxe ao teu logo frontal aquele aprendizado para aprender a dirigir. A partir do momento que você aprendeu, todo esse aprendizado vai ser inconsciente. E esse inconsciente é todas essas mensagens que vai mandar para todo o nosso corpo, todas as nossas células. Porque a gente não pensa para respirar. a gente não pensa para engolir. Entendeu? A gente não pensa para muitas funções que o nosso corpo tem. E todas essas funções que nós temos, quem manda é o que está no inconsciente. Então, o problema é todas essas memórias, emoções, sentimentos que carregamos que está mandando estímulo diariamente para o nosso corpo. E aí, quando eu descobri essa questão da autoimune, foi aí onde descobri muitas coisas, como o meu corpo estava realmente acostumado com muitos padrões errados. E o quanto o nosso corpo manda na gente. Porque, assim, a alimentação, nós nos alimentamos por causa de uma questão emocional, né? Se a gente for parar para pensar, a gente come pelas emoções. A gente não come para se alimentar, exatamente. você fica triste, você vai lá e come um doce, você está frustrado, você vai lá e vai na porracaria, entendeu? Então, a alimentação, ela se tornou um algo prazeroso para nós, como uma fuga, não é? E isso, a gente só está alimentando sentimentos ruins. É, o sentimento lá do nosso inconsciente, tá, ela tá tendo fome, é, manda mais, manda mais, manda mais. E aí, como nós, o nosso corpo inteiro, ele é comandado principalmente pelas emoções por essas, por essa mente inconsciente, quando a gente percebe, a gente está sendo comandado mais pelo nosso corpo do que a gente mandado. Só que, quem é mais inteligente? Nós ou o corpo? O corpo, ele só está sendo carneirinho daquilo que a gente mandou a vida inteira, ele faz. mente. Então, se a gente tomar essa consciência, falar, não, pera lá, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, é a minha mente consciente, é o meu lobo frontal, eu que tenho que mandar. Só que, é, tem muitas memórias que a gente carrega, que a gente, que aquela coisa pega no nosso calo, né, eu vou te dar um exemplo, tá, mas quando eu tive que parar de tomar leite, isso é uma coisa que muita gente vai, vai se identificar. Tem muita gente que fala, eu não consigo parar de tomar leite, de comer queijo. Por quê? Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando a gente nasce? A gente toma leite. É, de acordo aí com os estudos que tem e tal, qual é o primeiro prazer que a gente tem? Qual é o primeiro estímulo sexual prazeroso que uma criança tem? A boca. Porque o alimento traz o prazer. Então, tudo aquilo que a gente se alimentou na infância, que trouxe um prazer pra gente, aquilo a gente carrega também nas nossas memórias. E aí, quando a gente quer parar de tomar leite, você fala, não, leite não. Não, leite não, porque eu amo leite. Não, porque leite não. E aí, quando eu tive que parar de tomar leite, eu falei assim, bom, vamos ser racionais, vamos trazer a consciência. Se eu não parar de tomar leite, o que vai acontecer comigo? Eu vou precisar de remédio. Eu vou precisar de remédio, eu vou ficar com dor, eu vou ter problemas intestinais, então, pera lá, é uma escolha. Eu preciso ser autoresponsável, né? Ninguém é responsável por isso. Então, isso é uma escolha. Vou parar de tomar leite. Tá. Qual era a imagem mental que eu tinha como referência? a Edilane saudável, a Edilane perfeita, né? Essa era a imagem que eu sempre procurava alimentar a minha mente da Edilane perfeita. Por quê? Porque eu sabia que eu ia cair muitas vezes. Aquele momento que você tá triste, que você tá frustrado, que aconteceu um problema naquele dia, a gente tem as flutuações. E eu sabia que naquele dia que eu fosse cair, eu ia querer o meu leitinho com chocolate, o leitinho quente, o meu queijinho. Por quê? Porque é uma questão emocional. Porque a gente carrega essa emoção do tipo, do leite gostosinho, da mãe, do conforto. Só que eu tinha uma escolha. Eu falei assim, não, eu não posso. Então, e nessa época eu já tava entendendo que o quê? Os nossos, as novas células levam um tempo pra nascerem novas, com uma nova programação, com um novo comando e este comando que vem de novos caminhos neurais só leva depois de um tempo. Não é da noite pro dia. É só depois de um tempo que cria novos caminhos neurais. E aí, eu sabendo desse fundamento, né, que você encontra dentro de informações da parte quântica, tudo da saúde quântica. Ali, eu entendi. Eu falei assim, então, quando eu tiver essas flutuações emocionais, eu vou tentar trazer pra minha consciência o tipo, opa, o corpo tá tentando me sabotar. Então, quem é que quer ganhar aqui o jogo? Eu e o meu corpo? Quem é que tá mandando aqui? Eu e o meu corpo? Porque as células todas do meu corpo inteiro que tem consciência vai falar, cadê meu leite? Ó, o leite é mais legal, ó, você tá triste, vamos tomar leite, vamos comer um chocolatinho. É essa briga que fica. E por isso que muitas pessoas que têm doença autoimune não conseguem a remissão. Porque fica frustrada pela doença, pela doença, não sabe o que fazer, tá frustrado porque às vezes o remédio não tá funcionando, aí vai lá e come, aí fala assim, ai, mas eu vou cortar o que eu mais gosto. Que sofrimento! Aí você manda mais mensagem pras tuas células do tipo, ó, vocês vão sofrer, aí o que o corpo vai responder? Não, não, a gente não vai sofrer não, volta aqui de novo com as coisas gostosas que a gente vai deixar a pessoa feliz. Então, é uma briga entre essa questão realmente emocional. Então, a partir do momento, né, que você tem essa compreensão que nossas células carregam uma memória, carrega toda essa frequência vibracional de todas essas emoções e que é possível, sim, você mudar, você modificar através de, seja lá os métodos que for usar, seja uma reprogramação mental, seja um tratamento terapêutico, seja um, seja o que for. Hoje a gente tem, aí, basta aí pra tá fazendo uma mudança de reprogramação mental. O mais importante... É, eu queria te perguntar essa questão, né, se você tem alguma sugestão de exercício ou por onde uma pessoa que tá ouvindo a gente hoje pode começar, de repente, alguma leitura que você indica pra pessoa começar ou um exercício diário que ela já pode começar a exercitar, alguma coisinha assim. Eu vou te falar uma coisa, eu tô com um livro aqui de muitas coisas que eu já li, porque, assim, pra gente mudar é muito mais fácil quando a gente entende do que alguém falar faz isso. Pelo menos eu funciono assim, eu não sou do tipo pau mandado, ai, eu tenho que fazer isso, mas por que eu não faço isso? É racional, é, exatamente. É racional. Exatamente. Então, de bom prazo, primeiro entender o porquê que eu tenho que fazer isso. Tem um livro que eu tô... Tem que fazer sentido, né? Exatamente. Tem um livro que eu tô lendo que muitas dessas informações mas também eu tive essa compreensão. É um livro teoricamente novo. Ele é do Dr. Dispenza. Ele chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Como... Como reconstruir a sua mente e criar um novo eu. Ele explica, desde essa parte, rapidamente, da física quântica, das células, dos genes, ele dá essa visão da construção da nossa personalidade, dos nossos hábitos, dos nossos temperamentos e ele dá exercícios pra você conseguir reprogramar. Então, assim, de um modo geral, é um livro bem sucinto que tem toda essa visão sistêmica pra você reconstruir uma nova pessoa que você quer. Porque dentro da... Se a gente for pensar dentro da saúde, é reconstruir uma nova pessoa. Né? Sair da... Se chama Síndrome de Gabriel? Exatamente. Já ouviu falar? Exatamente. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Exatamente. Não é. E a partir do momento que a gente... Porque não é só a fé, Tarly. Se a gente for levar apenas pelo lado religioso, ai, a fé... A fé, lógico, ajuda, né? Do meu ponto de vista, todas as religiões são válidas. Porque ele nos dá esse ponto de força pra gente. Mas é importante a gente entender sim a ciência. Entender como que é o todo. Como que nós somos, né? Como que é a construção do nosso corpo, dos nossos genes, dos nossos pensamentos. Então, é importante. Por quê? Porque quando a gente cair, emocionalmente, você tem aquele entendimento, não, eu caí, mas, ó, a célula funciona assim, o nosso corpo funciona assim, a mente funciona assim, demora pro corpo ele entender esse novo caminho neural. Então, opa, pera lá, vou focar lá onde é o meu objetivo. Então, por isso que é muito importante você ter um objetivo. Quem tá em tratamento de remissão, gente, tenha foco. Eu quero ser uma pessoa sem doença. Não é aquela coisa assim, ai, eu tenho essa doença, eu vou ser sempre assim, ai, eu vou depender sempre de remédio. Não, gente. Quando você entende que as tuas células são reprogramáveis, são dotadas de uma potência que você consegue, sim, se tornar uma outra pessoa, literalmente, é possível sim. claro, você pode não apagar essas informações do seu gene que você carrega, mas você consegue silenciar, você consegue acalmar. treinar, né? A Laurir falou aqui, ó, fé com ação, exatamente. Fé com ação. Fé com ação. Exatamente. Ah, hábitos são treináveis. Exatamente. E foi, naí, só concluindo essa história do leite, né? Pra mim foi mais difícil. As duas, quando eu vi a sua live sobre a questão da caseimorfina que tem esse efeito no cérebro, foi ali onde eu falei assim, batata, por isso que eu tô com dificuldade de parar com o leite. Porque existe um período que seria de vício, né? Tem a parte do vício, porque a caseimorfina tem uma, carrega essa informação de vício pro nosso cérebro. E eu pensei, bom, se o cérebro, ele leva um tempo pra ele se reprogramar a nível de novos caminhos neurais pra mandar pro meu corpo, então, pera lá, eu vou enfrentar essa crise firme e forte. Firme e forte, porque eu sei que eu vou passar por ela. De efeito, passou duas semanas aquela coisa que eu tinha vontade de subir pela parede, cadê meu leite, né? Literalmente, cadê meu leite, cadê meu queijo? Passei por essa fase, aí, o que que acontece? O meu cérebro, a minha reprogramação alimentar, porque, gente, uma coisa, coloquem na cabeça, não é dieta que vocês vão fazer, é uma reprogramação alimentar, é um novo estilo de alimentação, e é pra melhor. Quando eu iniciei essa mudança de alimentação, eu comecei com esse mesmo pensamento que todo mundo tem, ai, eu tenho que parar e comer aquilo que eu gosto, que sofrido. Quando eu entendi essa mensagem que eu estava mandando pro meu corpo, eu falei assim, pera lá, gente, eu tô mandando uma mensagem de sofrimento pro meu corpo. Lógico que eu vai ser sofrida, é lógico que vai ser difícil. Aí, eu falei assim, eu vou olhar pro outro lado, o lado do lado bom, do que isso tem a me favorecer. E aí, eu falei assim, nossa, infinitas possibilidades de pratos novos, alimentos novos, receitas novas, olha que delícia. Então, eu comecei a olhar pra esse lado, a mensagem que eu estava mandando pro meu corpo, olha, gente, vai ter comida nova, vai ter alimento novo, vai ter pratos diferentes. Então, toda essa reprogramação que a gente tem a nível de pensamentos é muito importante. Porque não está... Não esperar o resultado pra amanhã, né? Exatamente. É algo que você perguntou. Leva-se um tempo pra você fazer essa reprogramação, né? E não é começar a fazer hoje que você vai achar que o resultado tanto físico quanto de pensamento vai chegar, né? Então, pratique, treine e tenha consistência, né? No que você está fazendo. E eu vou te falar uma coisa, Thales. Tem gente que... É uma coisa muito interessante. Tem gente que fala durante a semana eu sou certinha, no final de semana eu meto o pé na jaca. Gente, numa coisa eu vou falar. todo mundo vai meter o pé na jaca. Todo mundo. Só que quando eu entendi quando eu entendi que eu primeiro precisava reprogramar o meu corpo, reprogramar a minha mente, reprogramar as minhas células, eu falei assim, custe o que custar durante três meses, seis meses, durante um longo período essa alimentação e acabou. Porque eu preciso conduzir o meu corpo para esse novo estilo de vida. Então, a partir do momento que para mim ficou fácil essa alimentação, porque eu botei um foco, eu falei assim, eu quero ser saudável, eu não quero ficar à base de remédios. Eu não quero que meus exames dê todos os indicativos positivos. Eu quero que seja 100%. Só que para eu reprogramar todo o meu corpo, vai levar meses. Só que eu sei que depois que meu corpo está reprogramado, a primeira queda que eu tiver, vai ser fácil eu voltar. Então, foi o que aconteceu nesse final do ano. Esses últimos seis meses foi assim, arrisca, tá? Eles arrisca. Tanto que os exames deram tudo negativo. No final do ano, meti o pé na jaca? Sim. Porque eu fiquei com a minha família, comi chocolate que tem leite, comi pão. Me fez mal? Me fez. Atacou o intestino? Atacou. Atacou a dor de cabeça? Atacou. Mas eu tenho essa consciência. Eu falei assim, opa, aqui é o meu limite. Porque o meu corpo começa a rejeitar. Eu falei assim, isso não é mais prazeroso para mim. O meu corpo, ele já se reprogramou do tipo, não, isso não é mais prazeroso para a gente. Porque a gente entendeu nesses últimos meses que a alimentação saudável é mais legal. Então, quando você passa por esse processo de reprogramação, de descobertura construir todas essas memórias que você tem esse afago emocional na comida, quando você consegue curar isso dentro de você, quando você tem uma queda, é fácil você voltar. Então, gente, o que eu posso dizer é, fique por um tempo, sem final de semana mesmo, sem enfiar a perna no jaca no final de semana mesmo, fique aí por três meses, no mínimo três meses, né? Porque segundo estudos, a nossa mente precisa aí pelo menos de 90 dias aí no mínimo para se reprogramar em novos caminhos neurais. Fica aí três meses, arrisca mesmo, arrisca, arrisca. Você vai ver que depois, qualquer pega jaca que você tiver, é fácil você voltar para essa alimentação. Então, aí você pode já cada final de semana, que o seu próprio corpo já vai rejeitar, vai fazer isso aí, não é legal? É a mesma coisa, a gente pode dar exemplo de uma atividade física de um atleta, né? A pessoa foi atleta nadador há 20 anos da vida, né? Ele se aposentou e fica, sei lá, um ano sem fazer nada, sem nadar nada. Se ele voltar semana que vem, ele não vai ser o atleta que ele foi há 20 anos, mas ele com certeza vai desempenhar muito bem, porque ele tem uma memória muscular, tem uma memória neural do que fazer. É isso. Então, isso está nele, está nele, independente de treinado ou destreinado, está em você, está nele. Exatamente. Então, para a gente finalizar, Edilane, o que você poderia, dizer aí para o pessoal que você comentou aí, alguém perguntou do livro, né? Chama George Spence, o autor, esse autor, ele é bastante referência no assunto. Sim, ele é formado em bioquímica, na parte de neurociência, então ele, porque hoje em dia está tão assim banalizado a palavra quântica, física quântica, gente, é realmente, é ciência, é ciência, e não é, não é banal, né? É uma coisa que realmente, quando a gente entende, ele realmente tem um fundamento no nosso dia a dia, porque tudo, tudo é energia, tudo é matéria, nós somos influenciados pelo meio onde vivemos, pelo, pelo ambiente que vivemos, tanto que o nosso corpo, ele fica doente se a gente fica exposto à comissão, a alimentos ruins, industrializados, nós somos, né, influenciados por todos os lados. E o bom desse livro é que ele dá essa introdução, o que é essa parte da questão do átomo, desde newtoniano até do átomo quântico, para poder entender essa influência que os pensamentos, emoções e sentimentos causam nas células, né? Então, você tem essa visão como tudo, então fica fácil. Então, você entendendo esse mecanismo, né, fica fácil de você procurar, bom, legal, então, para mim, eu sei que talvez os meus traumas, eu tenho medo, eu tenho trauma disso, eu sei que eu me afago na alimentação, talvez certos traumas, então, você tendo esse entendimento de você mesmo, já é um caminho para começar a aparecer em ressonância, talvez, métodos para poder desconstruir esse padrão, esta crença, esse hábito para novos hábitos, né? E se pergunte, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que talvez ler, conhecer, buscar, para eu desconstruir este hábito que eu tenho, né? Então, quando a gente abre esta lacuna de perguntas, a gente acessa também todas as informações que está no nosso inconsciente que a gente talvez escutou lá atrás. Então, o que eu tenho realmente para dizer é, gente, entenda este mecanismo da tua formação, dos seus pensamentos, sentimentos, e se for necessário procure ajuda. Procure ajuda de um psicólogo, um terapeuta. Há muitos anos atrás eu comecei pela acupuntura. A acupuntura para ajudar a equilibrar todo o desequilíbrio causado pela alimentação, pelos pensamentos, a acupuntura. Porque a nossa mudança não é somente de dentro, é também de fora. É também tudo que a gente coloca dentro do corpo, que é o alimento, que é a leitura, que é os estímulos. A gente também pode mudar de fora para dentro. Não é só de dentro para fora, como dizem, é um conjunto, é em ressonância. Então, se você não sabe por onde começar, primeira coisa, comece por uma boa alimentação. Em vez de abrir um pacotinho de biscoito que não tem energia vital nenhuma, coma uma maçã, aquilo tem energia vital. Aquilo vai te alimentar. Em termos de vitalidade, vitalidade. E aí, essa vida... Eu acho, para complementar essa questão, eu falo muito para o pessoal também, a energia que você coloca, o pensamento que você coloca, ao ingerir a calça. Exatamente. Então, nossa, se eu como essa maçã aqui pensando, nossa, eu não quero comer isso, coisa chata, dieta, não aguento mais comer saudável, é ruim, é chato. Que energia que você está colocando para dentro de você? Exato. Ou se você tem que tomar um suplemento, uma cápsula, do que for, que está te trazendo saúde, você coloca, nossa, eu não aguento comer essa coisa aqui, essa coisa chata, eu não aguento mais tomar suplemento. Que energia que você está colocando negativo? A começar que você está determinando aquela energia naquilo que você está comendo, porque nossa, o cuidado determina a energia também, porque tudo é energia. então, a partir do momento que você decreta aquilo, aquilo vai se concretizar. Isso, isso que explica é lá a, a, o colapso da função de onda, né, todo aquele, aquele estudos que teve, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas, o observador é o que determina a partícula. Então, você é o observador, então, se você disser que essa água é abençoada, você está determinando o que isso vai ser, porque o seu pensamento tem um, um poder energético de decreto. Se você falar que é, tanto que tem, né, a, os estudos, né, da água, né, esqueci o nome do, que fez, isso, exatamente. Então, só aí você já percebe o quanto que nossos pensamentos têm realmente essa potência. de estar determinando. Então, a partir do momento que você come um alimento, é, você está emanando uma intenção. Claro que você não vai pegar um pacotinho de biscoito e determinar que aquilo vai te fazer bem, também não é assim, né, porque aquele pacotinho, ele possui uma informação, aquela informação é que não vai fazer bem, porque tem a boca, tem muita coisa. Então, também não é assim, gente, não é também pegar qualquer coisa ruim e falar que vai fazer bem porque é incongruente, não é, né, não está alinhado. Não tem relação. Não tem relação. Mas é isso, tá, o caminho é esse, sabe, não é somente alimentação, não é somente pensamento, não é somente fé. É alinhar mente, subconsciente, ações, congruências, tudo. Ninguém, é o que eu falo, ninguém vai para uma praia vestido de tese gravada. Você tem que estar congruente para ir para uma praia. Então, você vai de biquíni. É a mesma coisa, você quer ser saudável? Qual a congruência que você tem que ter? Pensamentos, bons pensamentos, para você conseguir enfrentar essa fase de reprogramação do seu organismo, né, e alimentos, porque você precisa de uma congruência, né, e sempre bons pensamentos, se alimentar de coisas boas. Porque, gente, sim, as nossas células têm consciência, e as nossas células só estão esperando o nosso comando. É isso. Elas estão aqui para obedecer o nosso comando. Somos nós que mandamos e não as nossas vontades que mandam a gente. Então, é isso. Adentro tudo dessa parte da ciência quântica que explica toda essa parte da consciência do átomo que nossas células são formadas por átomo, é isso. E aí, onde toda essa parte da saúde quântica, da ciência quântica, da epigenética que explica que os nossos genes, eles não são exatamente determinados que vai ter aquela doença para o resto da vida. Não, gente. A epigenética está aí já para provar cientificamente que ela carrega uma informação, porém, você consegue, né, conforme o meio ambiente onde essa célula vive, modificar. Né, então, gente, tudo é possível, tudo é possível, basta realmente querer ter foco e definir eu quero ser saudável. É a primeira decisão, eu quero ser saudável. E aí, todo o resto vai acabar entrando em congruência e o sucesso está aí, vocês vão conseguir e tendo a consciência de que vai cair, vai enfiar o pé na jaca, vai, vai sim, mas depois é mais fácil voltar e seguir o padrão que já se concretizou no corpo desse novo estilo de vida, desse novo hábito, enfim, é isso, tá isso. Já se internalizou, né? Exato. Você sabe, Dianne, só para finalizar aí, eu estava vendo esses dias, eu não sei se foi a Elayne, eu vi que estava, eu acho que foi ela, até o poder da gente curtir alguma coisa na rede social, é isso, é energético, né? Eu estou mandando essa mensagem para o universo do que eu quero. de que tipo de conteúdo eu estou buscando, estou gostando, estou curtindo, estou me alinhando, né? Então, o que a gente vê, o que a gente assiste, isso é muito poderoso também, né? Então, tome cuidado aí com o que vocês assistem, né? Com o que canais vocês, notícias vocês estão escutando, que tipo de informação e até mesmo entretenimento para ser encostado. É com isso que a gente está seguindo. Inclusive, neste livro, só para concluir, neste livro aqui, ele fala que para você reconstruir uma nova, um novo eu, você precisa se alimentar de imagens mentais que o cérebro não está acostumado a ver. Porque a gente fica replicando diariamente as mesmas imagens, as mesmas imagens, as mesmas imagens. Então, assim, você quer ser uma pessoa diferente, mude as imagens que você está alimentando. Né? Então, é realmente assim, é realmente pegar uma referência. É até engraçado que, se eu pego, né? Eu até, esses dias atrás, peguei uma foto minha de três anos atrás, totalmente diferente. De três anos para cá, eu peguei a minha foto de dez anos como referência, porque há dez anos atrás eu pesava exatamente o peso que eu tenho hoje. Então, a minha foto de referência há dez anos, eu voltei, eu falei assim, é isso que eu quero ser. E por incrível que pareça, se pegar a minha foto de dez anos atrás e hoje, é a mesma pessoa. Esse meio, esse meio período que teve essa Edilane diferente, diferentona, ela estava cada vez mais tendo referências mentais de doenças, de sofrimento, de depressão, de não sei o que, de comida ruim. Então, eu estava replicando cada vez mais aquela Edilane que eu não queria ser. Então, se você a vida inteira sofreu por doenças, por não sei o que, tenha referências mentais. Pegue na internet uma referência de uma pessoa que você acha bonita, saudável. Ah, eu gostaria de ficar... Põe a mesmo como uma referência visual. E aquilo realmente vai fazer com que o seu cérebro entenda, nossa, é assim que eu tenho que ficar, é assim que eu tenho que ficar, é assim que eu tenho que ficar. E isso vai te induzir a criar sabores novos congruentes com aquilo que você quer se tornar, que é a criação de uma nova personalidade que é onde o Joy dispensa disso. É possível sim criar uma nova personalidade, criar um novo eu com base a todas essas mudanças quânticas, né, a nível quântico, celular, mental, emocional. Então, é possível sim. E a doença, sim, gente, não falem de doença, falem de saúde. Não pode, ah, eu tenho essa doença. Parem de afirmar que eu tenho essa doença. Não, gente, é o que eu falo pra mim, eu tenho pré-disposição até o lupus. Eu não falei. Não, gente, eu tenho... Não, gente, eu não tenho lupus. Eu tenho pré-disposição até o lupus. Eu tenho pré-disposição eu não afirmo que eu tenho lupus. Eu falo, eu tenho pré-disposição até o lupus. Então, eu entro em congruência pra eu não manifestar a doença lupus. Porque se eu ficar afirmando que eu tenho lupus, o corpo vai falar, ué, você tem lupus? A gente não tá entendendo essa mensagem que você tá mandando pra gente. É, verdadeiro. Ediane, obrigada por ter aceitado o convite, sempre bom falar contigo. Sempre bom falar contigo, acho que contribuiu aí com o salto que ficou assistindo. E é isso aí, obrigada por me ajudar aí mais uma vez nessa missão aí de ajudar as pessoas com doenças autoimunes, né. Como que a gente poderia falar diferente a partir de agora? Essas pessoas que são portadoras dessa facilidade. Tem tudo pré-disposição, gente. Não pegue com a verdade. São pré-dispostas a terem as coisas. Isso, isso, isso. Minimiza, né. Coloca pequenininho, não coloca grandão. Na PNL faz bastante isso. E aí as pessoas falaram assim, mas não tem como, tá doendo. Gente, essa dor é reflexo dos pensamentos que você teve lá atrás. Porque o seu corpo ele foi formado pelo que você pensou lá atrás. Agora é só você mudar que você vai ver o resultado daqui a um tempo. É isso. E ver o resultado. Confia. Faz. Haja. Confia e espera que vai chegar. Beleza? Obrigada. Um beijão pra você. Um beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.